Esse é o mercado flutuante da Tailândia, o mercado mais diferente e bizarro que você vai ver hoje. E como será que funciona esse mercado tão diferente, porém muito típico aqui na Tailândia? E pra entender como esse mercado realmente funciona, vamos entender do jeito mais propício, que é pegando o barquinho com o meu mano remando aqui. Olha que maravilha, ainda muito simpático. E ele vai remar e mostrar pra gente como que é na prática desse mercado flutuante. E eu já estou me sentindo extremamente à vontade aqui no barquinho, já que a gente conseguiu acesso a um barquinho só pra gente. Tivemos a sorte de ter um barco completamente vazio só pra gente, com o meu mano no estilo ali, hein? Estiloso, já com o Nikezão. Nice shoes! E ele aqui tá levando a gente, coitado. Ele tá sofrendo ali, podia ter um motorzinho pra ele, você não acha, Brunson? Será que eu preciso te ajudar, Vindy? Será que eu posso remar também? Será que ele deixa eu remar um pouquinho? Ah, eu quero tentar remar um pouquinho. Eu acredito que eu não vou poder remar, porque vou passar na ponte aqui. Ele falou que, ó, tem que ter um certo controle no que você tá fazendo. Nesse momento eu teria batido já aqui, Brunson, com certeza absoluta. O dele tem motor, tem um colante. Ah, o nosso é mais raiz. O dele é raiz. Não, não motor, só as mãos. Sim, senhor. Então é por isso que você está forte? Aí, ó, é por isso que ele tá fortinho. Eu acho que eu teria que trabalhar um dia fazendo esse rema-rema, produção, pra queimar os hambúrgueres que eu ando comendo ou os escorpiões. E olha só como que é o mercado flutuante, produção. Ô, pessoal, tirando foto da gente. Maravilha. Dando tchauzinho, né? A gente vira a atração quando você tá no barquinho. E é muito louco, é o seguinte, ó. Você pode acessar os piers pra fazer as suas compras. Aqui você vai achar muita camiseta com elefantinho, porque elefante é como se fosse meio que um animal nacional aqui. Você consegue encontrar elefante literalmente na rua. Você vai acessando os piers e fazendo compras. Então aqui você vai achar comida de rua, roupas. Mas não se preocupa que nesse vídeo a gente vai mostrar tudo pra você. E a galera vai bater, Brunson? Acho que não. Ele manja. Olha o dedo dele. Caramba, só isso aqui. Ai, toque, hein? Brunson, eu estou amando esse mercado. E com certeza é o mercado mais diferente que eu já vi em toda a minha vida. Eu também. Nossa, que experiência incrível. Eu estou amando muito, vale a pena. Olha só, um ponto muito legal aqui é que as pessoas vão cozinhando nessas regiões aqui, que literalmente são barcos. Me fala qual foi o dia que você viu alguém cozinhando em barcos. Mas aqui é assim que funciona. Aqui é meio como se fosse o refeitório. Então você pede a sua comida do barco. Ó, aqui vai ter um rapaz cozinhando aqui ainda. E aí você senta pra comer. Só que o jeito que você senta pra comer também é meio diferente. Eu vou tentar mostrar depois com mais detalhes pra vocês. Mas olha só, o cara fazendo aqui, ó, as comidas. Então ele literalmente faz a comida no seu barquinho. E pra comprar comida você tinha que ligar pra polícia, certo? Então, a polícia compraria pra você ou você compraria? A polícia compraria. Compraria com esse aqui e a polícia não ter covid. Não ter covid. Eu quero que você vá comprar comida. Ok. Então, a polícia, pelo que eu entendi... Compraria com esse cupom. Compraria com esse cupom. Compraria com esse cupom. Ok, a polícia tinha cupom que dava coisas pra eles. Então, tipo, eles não podiam muito bem escolher o que eles iam comprar. E só podia ficar em Pattaya. Não podia sair de Pattaya, em hipótese alguma, no Covid. E é por isso que a gente tá vendo tantas coisas fechadas, que desde o Covid, muita coisa aqui não recuperou loucura, né? Então, foi um ano. Um ano, sim. Um ano. E você está em casa. E você tem filhos, filhos. Sim? Sim. Você quer provar, senhor? Vai, vai, vai. Ele ofereceu pro Fê tentar remar. Então, como eu faço? Ah, ok, sim, senhor. Então, isso. Ele pressa isso. Sim, ok. Isso. Sim. Ok. Lá, lá. Sim, senhor. Ok, bom. Sim. Ok, né? Vamos lá, né? Você acha que ele vai fazer um bom trabalho? Sem bom trabalho. Sem bom trabalho, né? Sim, bonito. Exame. Aí, ó. Sim. Tô indo, e bora. A gente tá parado. We are in the same place. Vamos lá, vamos lá. Outra coisa, um bom trabalho. Ó. Agora a gente vai bater ali, porque o Fernando não tá fazendo o trabalho dele direito. Sim, sim. Aqui? 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 Ok, esse aqui, tenta. Ok. Ok, esse aqui. Oh, oh, conseguiu. Já aprendiz, já, ó lá. Aprendeu a virar o Fernandinho. Ele tá ensinando bem. Você é um bom professor. Bom professor. Ah, obrigado, senhor, Marcos. Você é bem-vindo. Pronto, agora a gente pode pegar aqui de volta, porque senão não vai ficar aqui pra cedo. Obrigado. Ah, obrigado. O que que você achou? Bom, eu acho que eu sou um Thoilandês já. Eu acho que eu posso ser um remador profissional. Não sei, eu acho que eu levo jeito pra essas coisas. O que que vocês acham? Deixem nos comentários. E quantas horas você trabalha por dia? Ah, essa você cozinha por volta, né? 20. 20 vezes? Sim. 20 vezes você vai. Ele faz isso 20 vezes cada dia? Cada dia. 5 horas, 8 horas de trabalho. Quanto horas de trabalho? 9 às 7 horas. 9. 9. 9. Até de noite. Até de noite. Ele faz isso. Esse é um bom dia, 9. 9. 5. Esse é um 7 minutos. O que é o time? 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 O time? O time. eu pedi para ele interromper essa viagem não da viagem completa para ele poder descansar um pouquinho ele poder voltar devagarinho relaxar enquanto isso eu vou mostrando dentro do mercado para vocês enquanto você pode roubar umas horinhas do trabalho né não deixa eu pedir para ele acelerar aqui ó papi é o pai dele é o pai dele também o pai dele também tem um barquinho bom agora que eu já pedi para ele acelerar e voltar não precisa de fazer o rolê todo vamos parar aqui agora e conhecer dentro do mercado vamos ver o que vende o que que será que vende aqui o que será que tem de tão diferente no mercado mais tradicional de toda a Tailândia bom ele já deixou a gente aqui e pelo trabalho duro que ele tem eu vou dar uma gorjeta que não é muito esperado nesses rolês aqui mas eu vou dar uma gorjeta para ele porque muito simpático muito legal muito esforçado uma pessoa que trabalha o dia dia inteiro no meio disso fazendo 20 viagens dessa no mínimo merece uma recompensa e quando você fizer esse rolê aqui para tentar sempre uma recompensinha porque por exemplo 50 bar não é muito dinheiro você consegue ganhar 700 com o cashback da nômade se você abrir usar conta que eu uso que não pode tirar 50 para ajudar alguém que tá fazendo um trabalho tão legal né não com certeza se você quer abrir sua conta abriu a cor e ele faça bom um pouquinho mais é de coração é bom e assim que você descer o barquinho você começa a ver literalmente de tudo aqui a gente tem barraca de sorvete barraca de vitamina de abacate uma barraca de arminha de estilingue olha só que interessante olha tem de tudo do tamanho daquele ali então nossa muito diferente e vamos agora explorar esse mercado na parte interna e olha só que que é isso aqui carnaval pessoal tem uma noiva ela quer tirar foto mas você sabe que você representa a gente tira foto com ela o que que acontece tem que se a gente tira foto com ela a gente vai ter que pagar então melhor não né aqui a gente vai vendo arte diferente olha só que bonito Nossa que coisa bonita gente nossa esse mercado vai ter literalmente de tudo mesmo bom e obviamente que no mercado flutuante você vai ver um mercadinho no mercado flutuante e aqui temos frutas secas aliás aqui não é fruta não hein isso aqui são peixes peixe seco por cento e vinte bar mas para vocês ter uma ideia o saco é grandão olha bem grandão mesmo e aqui você tem tudo que é tipo de peixe seco Nossa mas aqui é só mim que de peixe seco mesmo produção não é isso ó será que ele é fruta peixe nós vamos chegar ali perto para dar uma olhada para para saber se é fruta ou é peixe gente aqui arroz nem fruta nem peixe arroz isso aqui eu acho que isso aqui é uma espécie de fruta quanta coisa diferente meu Deus é isso é tamarindo olha só que diferente também olha tem um balde de alga de água água não alga por 80 bar mercadinho maravilhoso só coisas diferentes que eu tenho certeza que você não está acostumado a ver dentro de um mercado o que que é isso aqui eu tô curioso para saber que que Nossa isso aqui é muito gostosinho a gente acha isso aqui no mercado para comprar isso aqui é muito gostosinho mesmo custa só 35 bar eu vou comprar um para comer e além desse mercado flutuante ser bizarro tem uma outra coisa bizarra e muito diferente aqui na e se você acha que a gente está em dois mil e vinte e três aqui você está completamente enganado aqui a gente tá em dois mil quinhentos e sessenta e seis é isso mesmo que você acabou de escutar a gente só não tá 11 horas de fuso à frente de você não a gente também tá centenas de anos à frente de você porque aqui eles utilizam o calendário budista e não o nosso calendário isso aqui buga nossa cabeça de uma forma muito incrível e aqui é os barquinhos que a gente tava falando para vocês ó esse barquinho no caso não faz comida mas vende abacaxi e o abacaxi me ama eu também tinha um abacaxi olha só temos umas comidinhas de rua aqui quatro por cem bar o editor tá deixando na tela sete por sessenta bar olha só isso aqui sete negocinho pequeno por 60 bar espetinho de camarão por cem bar se você quiser umas roupas diferentes sapatos cada chapéuzinho desse custa sem bar e vamos ver mais o que tem de curioso e diferente aqui essa daqui é uma das coisas muito diferente que tem nesse mercado a maravilha do mercado flutuante é que você consegue achar literalmente de tudo isso aqui é bata de caranguejo frita nunca tinha visto não a pata dele frita e como eu tava falando tem de tudo inclusive quando eu digo de tudo é de tudo tem inclusive os nossos bichinhos e a gente já não não parte não não nada de parte dois você quer ver o sofrendo eu já sofri e mostrei para vocês no canal então você pode assistir esse vídeo eu vou deixar ele até no final aqui você só clicar nele para assistir depois que você terminar de ver uma coisa extremamente curiosa daqui é que nada aqui que eu vi custa acima de 200 bar tudo é 49 bar sem bar até roupas aqui é baratinho é muito barato agora lembra se você pegar o seu cashback da Noma de um amigo aqui nesse mercado você faz a festa é capaz de você conseguir comprar até uma mala dessa aqui não tem preço essa daqui daqui é negociável mas eu acho que quando é cashback da nome você compra pelo menos duas dessa aqui agora por sem bar você conseguiria ficar por tempo ilimitado com seu pé pézinho aqui ó dentro de um tanque de peixe que come todas as peles mortas poderia ficar a quantidade de tempo você quiser produção quer ficar aí ó com o pé e os bichos comendo ser viva mano olha que bizarro os peixes tá literalmente se alimentando pela moça que loucura minha gente um aquário que te tem que comer e com certeza uma das coisas mais incríveis que você poderia encontrar aqui é a famosa time massage e a time massage Olha que loucura por sem bar você faz por 20 minutos 300 bar você faz por uma hora de massagem aqui isso aqui é maravilhosa essa é uma das melhores massagens que eu já vi o melhor de andar aqui são essas músicas é realmente eu estou na Ásia só quando eu escuto essas músicas e vejo essas coisas que faz até uma experiência verdadeira local que é o que me faz sentir de verdade que eu cheguei no continente bom e se você parar na região para comer é aqui que você vai comer aqui é uma espécie de refeitório do Mercadão e aqui é o seguinte não sei se vocês repararam mas aqui é a sua mesa não a sua cadeira e onde tá as suas cadeiras onde estão elas elas não estão aqui porque aqui não tem cadeira você senta meio alá japonês sabe você senta no chão e come na mesinha e é uma coisa que para mim que sou grandão eu acabo sofrendo porque eu tenho quase dois metros de altura e eu tenho que ficar todo encurvado para comer assim ó você não tem banquinho você senta no chão e aí você come aqui no chãozinho mesmo e você também tem que tirar o sapato com certeza e na cultura budista o pé é a parte mais impura do corpo então basicamente não só para comer você teria que tirar o sapato mas para entrar em vários lugares você precisa de tirar o sapato aqui na Tailândia agora se você quiser ver um menino de três anos que faz matemática melhor que você aqui aqui está agora coisa mais diferente que você vai ver é o caminhão do lixo ele é literalmente um caminhão e um barco ao mesmo tempo e ele vai fazer a coleta do lixo agora que loucura é literalmente ele tem roda é um caminhão com roda na água e ele vai tirar o lixo esse é o caminhão do lixo mais diferente que você já viu em toda sua vida eu tenho certeza absoluta meu amigo é o caminhão do lixo do Cybertruck do Elon Musk aquático e com certeza absoluta esse é o mercado mais diferente que você vai ver hoje nesse mercado você encontra roupa comida anda de barco e tem uma experiência tailandesa verdadeira vendo a vida local acontecer e podendo presenciar um pouco da cultura do hotel irlandês eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo amanhã a sua dúvida afinal era será que essa água pede ela não pede